Pode começar aí, Jader? Não, pode ir, que eu ainda estou lendo. Ah, então tá, peraí. Startups, a junção da tecnologia com novos modelos de negócios faz sucesso no Brasil. Assunto da nossa conversa com a analista de inovação Liliane Carvalho. Tem aquele projeto pessoal e não sabe como colocá-lo em prática? Descubra um novo jeito de dar vida ao seu trabalho com financiamento coletivo. Esses são alguns dos destaques do Interface de hoje. Acho que ficou legal. Com um crescimento de 18,5% ao final de 2015, as startups remam na contramão da crise econômica, se mostrando um mercado promissor. O modelo de negócio já soma mais de 4 mil empresas no Brasil, o que mostra que 2016 pode fechar o ano com resultado ainda melhor. E é nesse cenário que Minas Gerais deixa de ser apenas a terra do pão de queijo, revelando talentos que já fazem do Estado o segundo maior ecossistema de startups. E entre os mercados mais explorados por esse modelo de negócio estão os aplicativos. Entre ideias e cores, os ternos dão lugar às novas roupagens. Pastas e papéis se tornam objetos que só constam na lembrança. A liberdade que inspira a juventude é a que faz parte da rotina. Mas é exatamente a falta de rotina que faz das startups um refúgio constante das mentes que já não cabem nas gavetas do escritório. O empreendedorismo surge como uma opção muito interessante. Em vez de você trabalhar em uma grande empresa, que talvez você vá seguir o pensamento dos outros, os jovens têm tentado construir as próprias empresas. É um mercado que está crescendo, principalmente Minas. Tem o CID, está vindo agora o Evento Finet, está vindo várias coisas que é para ajudar isso, para melhorar esse ecossistema. A juventude é o futuro da nação. Pelo menos no crescente mercado das startups, tem sido assim. E não tem crise quando o assunto é esse. Indo na contramão da economia, cada dia mais startups abrem as portas e fazem sucesso. Esse empoderamento do poder criativo, do entendimento das necessidades de uma sociedade, de um cliente, entender essa jornada, os jovens têm ousado um pouco mais e têm acreditado no seu potencial empreendedor e a partir daí têm surgido novos modelos de negócios e novas possibilidades. A principal diferença é que o ambiente da maioria das startups é mais desburocratizado. Você vê que as pessoas têm mais liberdade para trabalhar da forma que elas querem, na hora que elas querem, fazer coisas que elas querem, não tem um script, um job script pré-definido. Então permite uma ampla inovação tanto da forma de se trabalhar como daquilo que você faz no seu trabalho. Além disso, é um ambiente muito mais flat, você tem menos hierarquia, enfim. É um ambiente mais com a cara do jovem do século XXI. Startup pode ser traduzido como começar, mas não é a melhor definição, já que nem toda empresa que está se iniciando é uma startup. Esse modelo é definido pela viabilidade, por ser repetitível e escalável. Enquanto uma empresa tradicional cresce 10%, 20% ao ano, uma startup tem um crescimento de mais de 200% no mesmo período. Isso porque ela usa modelos inovadores para vender e comercializar produtos e serviços. No Brasil, o principal polo é o Sudeste, onde é concentrada a maior parte delas. São Paulo é o estado com o maior número de startups, seguidos por Minas Gerais. Do outro lado, eu acredito que muito vai também do momento econômico que o Brasil vai vivendo. Porque como as oportunidades no mundo corporativo ficaram limitadas nos últimos 18 meses, consequentemente as pessoas começaram a ver que para crescer elas precisariam de construir a história a partir de um outro posicionamento. O que significa buscar, talvez, um empreendimento, fundar uma startup, enfim. E eu acho que isso acabou colaborando também para que esse número não aumentasse significativamente. As próprias grandes empresas hoje, elas têm reconhecido qual a vantagem que uma startup tem em relação a uma grande empresa. Uma grande empresa, ela tem recurso, tem visibilidade, tem acesso à rede de contatos, mas tudo que eles precisam mover, a grande startup é desse tamanho, né? Então para ela fazer um movimento, ela é muito lenta. A startup, ela consegue mudar muito rápido. E se engana quem pensa que o novo modelo de negócios é uma coisa simples. Quando o assunto são as dificuldades, a diferença é pouca entre as startups e empresas tradicionais. Em startup você trabalha de 7 da manhã até 3 da manhã. Então assim, e no outro dia você ainda tem que acordar cedo para ir para a escola. Não necessariamente ela é menos burocrática, tá? Um negócio é sempre um negócio. Então hoje no Brasil, todas as leis, as questões tributárias, elas não são diferentes para uma startup. Dominado pelos jovens, o mercado de startups exige espírito criativo e empreendedor. Esses jovens, eles começam a entender quais são as suas dificuldades para a partir daí criar, inovar e desenvolver possibilidades. Eles estão um pouco mais proativos, criativos, eles são jovens incomodados com a situação atual. Essa questão de dificuldade por causa da idade é uma coisa que realmente tem isso muito ainda na sociedade. Até quando você trata com clientes pessoalmente, assim, ele vê você. Então ele já pode te, ele já te acha menor por causa da sua idade e tudo mais. Mas hoje em dia eu acho que isso está mudando muito. Até porque tem grandes cases aí que vêm de pessoas muito novas e tudo mais. Então isso está mudando muito. Aquela lógica de trabalhar, de fazer uma faculdade e trabalhar numa grande empresa, fazer carreira, é algo que tem sido menos realidade para muitos jovens. Que as startups são um sucesso e que o jovem tem contribuído para isso, não há muito o que discutir. É, mas como em todo negócio é preciso ter cuidado, planejamento e incentivo. Um passo a passo que vamos esclarecer agora com Liliane Alves de Carvalho, que é analista de inovação do Sebrae. Olá Liliane, seja bem-vinda. Obrigada. Liliane, para começar, você poderia dizer para a gente o que são realmente essas startups, como é que elas funcionam na prática? Porque quando fala startups, a gente já pensa num espaço de trabalho desconstruído, com muita inovação, criatividade. Como é que funcionam realmente? É, o startup realmente tem muito trabalho por trás disso, né? Só aquele ambiente bonito e descontraído que muitas vezes que passa na mídia, na televisão. Mas a startup, ela tem alguns elementos no seu DNA. Um dos principais dele é a capacidade de crescimento rápido, que é o que a gente fala de escala. Que é quando ela consegue definir um modelo de negócio, onde ele tem uma estrutura de custos, que ela cresce de forma linear, enquanto a receita, ela cresce de forma exponencial. Que faz com que hoje a gente tenha grandes empresas, na casa dos bilhões, em 7, 8 anos. Enquanto há 40 anos atrás, a gente conseguia isso somente com muitos, muitos anos de trabalho. E uma palavra que está muito no nosso dia a dia, nos últimos anos, é a questão da crise, né? E nossos entrevistados, quando a gente foi fazer a matéria, falam muito da questão que as startups surgiram, talvez, para novos negócios, novas maneiras dentro dessa crise. E falando nisso, assim, por parte do governo, quais são os incentivos para essas startups? É, quando a gente fala dessa questão, né, que as startups estão se despontando nesse momento de crise, é muito em função que os empreendedores de startups, eles têm uma mentalidade de resolver problemas. E problemas existem, independente de crise, né? E o governo, ele vem fomentando esses trabalhos com a startup, porque sabe que uma startup, ela tem capacidade de movimentar muito a economia local, e até mesmo se tornar global, trazendo novos empregos, e movimentando realmente, trazendo receita para o governo. E, atualmente, a gente tem uma das principais ações que a gente tem no governo do estado de Minas, é o CID, que é um programa de aceleração, que já está na sua terceira rodada. Inclusive, ele é pioneiro no Brasil em se tratando de apoio e suporte às startups. Eu tinha até comentado com a Elisa mais cedo, que a escola que eu estudei, ela agora está incentivando os alunos a produzir, a empreender. Mas no mercado da startup, de uma maneira geral, as escolas, elas estão preparadas para isso? Para incentivar o aluno a empreender nesse mercado de startups mesmo? Sim. Recente, a gente teve uma notícia, que foi a aprovação do contexto do empreendedorismo, da disciplina de empreendedorismo dentro da grade curricular. Isso foi um avanço muito grande para as escolas, mas a gente tem que entender que, não somente a inserção de uma disciplina falando de empreendedorismo na escola, pode colaborar para fazer com que esses alunos se desenvolvam melhor, mas também outras ações, elas são demandadas sim. E atualmente, a gente precisa desenvolver mais trabalhos nesse sentido, mais trabalhos práticos na escola, para desenvolver as características do comportamento empreendedor. É o que a gente fala aqui. Muitas pessoas acreditam que o empreendedorismo é nato, que a pessoa nasce para ser empreendedora, mas, na verdade, isso já caiu por terra. Então, hoje, a gente consegue sim desenvolver disciplinas e desenvolver ações e projetos para que os alunos possam ter competências e características e habilidades de empreendedores, sim. Pegando isso que você falou, Fernanda Elisa, o perfil do jovem empreendedor, parece que não existe uma habilidade nata. Mas você acredita que é uma coisa de geração? O jovem hoje está menos ligado àquele modelo de trabalho tradicional? O que você pensa sobre isso? A gente teve uma evolução muito grande quando a gente fala de tecnologias, e as tecnologias, elas acabam gerando muitas oportunidades. Então, para um jovem hoje, apenas com conhecimento, uma pesquisa da internet, a internet propiciou muito isso, ele consegue começar o seu próprio negócio. Porque hoje a gente percebe que os jovens estão cada vez mais conectados, e muitos negócios atualmente estão surgindo dentro desse meio, dentro do meio digital. Então, acaba que existem mais possibilidades e mais oportunidades para esses jovens empreenderem, sim. Tá. E no fim das contas, é um mercado mais democrático ou menos exigente? É um mercado de possibilidades. Realmente existe muita oportunidade, mas a pessoa tem que fazer por onde. Então, não significa que eu vou só num lugar, num espaço bonito, trabalhar num espaço cool, diferente, legal, mas tem muito trabalho por trás disso. Tem muito esforço e muito engajamento da pessoa para realmente tirar uma ideia do papel. Então, ele é inclusivo, mas as pessoas têm que trabalhar para ver os resultados disso. A gente já falou aqui um pouquinho de cada coisa das startups, mas eu queria pegar agora o gancho da questão social, do papel social dessas empresas, principalmente na vida dos jovens. Sim, como eu disse, acaba que são oportunidades de carreira até para esse jovem atualmente. A gente sabe que no mercado hoje a gente tem algumas dificuldades de conseguir trabalho e emprego para todos. Então, quando você tem esse modelo, essa geração, esse mindset startup que atualmente as pessoas estão vivenciando, é um cenário de oportunidade de empreender. E a gente tem várias ações que podem ajudar e suportar isso nos jovens hoje. Atualmente, tem alguns exemplos, lá no SEBRAE a gente está com a ditadura de negócio, que é justamente dar aquele empurrãozinho, dar aquelas orientações que o jovem precisa para não se perder tanto nesse caminho de empreendedorismo, que pode ser mais difícil também. Bom, entendi, acho que é só isso, né? Acho que é isso. Muito obrigado pela participação, Liliane. Muito obrigada. Realmente foi bem esclarecedor, é um tema até um pouco confuso, né? Mas que tem crescido, está em alta hoje. Com certeza. Então, obrigada. Nós vamos para o intervalo, mas rapidinho voltamos com outra novidade que também tem contornado a crise. Nossa proposta no Anexo, basicamente, é sair pelas ruas perguntando às pessoas se elas sabem coisas relativas aos programas que vão ser exibidos, aos assuntos que a gente vai abordar. No programa de hoje a gente vai falar sobre startups. Será que as pessoas sabem o que é startup? Como é que elas funcionam? Esse nome engraçadinho que vem do inglês e tal. Será que o meu cenegrafista sabe o que é startup? Responde aí, ô Lucas. Aí, nem o cenegrafista sabe. Então vamos ver se as pessoas estão por dentro. Se liga no Anexo que está começando agora. O que você acha que é uma startup? Eu não conheço, velho. Startup? Parece comer. O que é startup? O que é startup? O que é que você acha, Petrugur? Não sabe também, não faz nem ideia, pai, não. O que? Sobre o que? Startup. Startup. Startup? Sei lá, não entendi o que você falou, não. É, uma empresa de tecnologia que está se iniciando. Não tenho ideia. Startup? O que que você... Não sei. Nossa, eu li uma vez em alguma revista. Eu acho que são projetos novos, não são? Não. Uma loja? Não sei. Rindo, vou fazer rapidinho a pergunta. Eu acho que é aqueles programas daqueles atores que fazem solo. Não sei, não tenho noção direito. Eu acho que seja isso. Elisa, alguma vez você já participou de Vaquinhas Entre Amigos? Com certeza. Várias vezes, inclusive, eu acho um modelo para arrecadar dinheiro muito interessante. Pois é, Elisa. Só que agora esse modelo está de cara nova. É o Crown Founding, ou financiamento coletivo. Modelo que tem permitido pôr em prática projetos engavetados por falta de verba. Além de ser uma ótima alternativa em tempos de orçamento curto, a Vaquinha tem sido uma ponte direta entre os artistas e o público. Entre um desenho e outro, com cores diversas, Carol Rousset deixa a contribuição dela para construir uma sociedade mais igualitária. E foi com o financiamento online que ela colocou o projeto para funcionar. Mas antes de conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Carol, você sabe como funciona esse financiamento? O financiamento coletivo acontece da seguinte forma. O realizador coloca um valor, ele estipula um valor para conseguir viabilizar o projeto, então vamos colocar 10 mil reais. E aí ele só leva esses 10 mil reais se ele conseguir atingir os 10 mil reais. Se ele não atinge os 10 mil reais, a gente devolve o dinheiro para todos os apoiadores e também não recebe nada. Se ele consegue os 10 mil reais, a variável, a plataforma, recolhe 11% desse valor. Eu uso uma plataforma de crowdfunding para apresentar o meu projeto para o mundo e as pessoas que acham que aquele produto que eu estou criando, aquele projeto, aquela causa, aquela atividade cultural, merecem ser feitos, elas fazem as suas contribuições. Eu acho que o crowdfunding surge para projetos de inovação, para projetos de empreendedores ousados, que vão trazer uma contribuição para a sociedade. Mas se engana quem pensa que é moleza ter um projeto financiado. É necessário muita dedicação e talento. Não é qualquer pessoa que vai pegar um projeto de financiamento coletivo e vai conseguir finalizar. É um processo muito sofrido, inclusive, que foi algo que eu descobri. Porque a gente tem que fazer tudo. Nós somos, obviamente, no meu caso, óbvio, eu fiz os quadrinhos todos, mas eu também estou planejando o livro, diagramando o livro. Eu sou designer, então tudo bem. Fazendo acompanhamento da produção, você pode terceirizar, pode encontrar alguém, mas ainda assim, você que aprova, você fica de olho em tudo, você tem que fazer uma assessoria de imprensa, você tem que correr atrás da divulgação do seu projeto, porque você precisa conversar com as pessoas que vão se interessar com esse projeto e seus amigos não vão ser suficientes. E a Carol não é a única a usar esse meio para lançar os trabalhos dela. É que a alternativa tem atraído artistas de diversas áreas. O financiamento coletivo, ele é uma alternativa para esse momento, essa hora complicada que a gente anda passando. Eu digo até, conversei isso muito com as pessoas depois que eu fiz o meu financiamento, de que a gente precisa acreditar que é possível. Eu optei por um financiamento coletivo, porque eu queria mesmo aprender como que faz isso tudo, eu queria ter essa experiência. Lançar um projeto financiado coletivamente é muito mais interessante do que por qualquer outro tipo de financiamento. Porque você já trabalha com o público aprovando um pouco aquele projeto. Se o seu projeto de financiamento deu certo, você sabe que as pessoas já confiam e já estão interessadas naquilo que você está propondo. E quando o assunto é fugir do aperto financeiro, o crowdfunding é uma ótima opção. No momento que a gente vive economicamente, o financiamento coletivo tem um papel muito importante porque acaba mostrando outra fórmula de viabilizar um projeto. Outro atrativo é a interatividade do artista com o projeto e a aproximação com o público. Eu encontro muito com pessoas que colaboraram, que financiaram o projeto e que dizem estar muito com vontade de ouvir o disco, de saber que músicas que vão ter no disco. É o envolvimento, né? A partir do instante que você envolve as pessoas, elas vão te perguntar, elas vão te cobrar, elas vão querer saber mesmo. E essa é a parte mais legal, assim. Mas é muito legal, porque a gente aprende a fazer um livro ou um projeto, o que quer que seja, no financiamento coletivo, do início ao fim. Você pega toda a cadeia de produção, você não é alienado de nenhuma parte do trabalho. Isso é um processo muito enriquecedor também, é de muito aprendizado e eu acho muito bom. O que era para ser lixo é transformado em arte, capaz de encantar os olhos e poupar o meio ambiente, de desafiar as formas e exaltar a mente. Essa é a proposta de um futuro arquiteto que enxerga em peças de computadores a matéria-prima para montar uma cidade. Meu nome é Rafael dos Santos Silva, eu tenho 29 anos e sou estudante de arquitetura e urbanismo. Na verdade, surgiu como brincadeira essa ideia da maquete. E com o passar do tempo, eu fui conversando com algumas pessoas e eu fui madurecendo a ideia. Eu tenho conhecimento na área de informática, já trabalhei com isso e eu tinha algumas peças obsoletas lá. Por exemplo, esse dissipador de calor. Outro exemplo, esse meu prédio aqui que é feito de pente de memória RAM. Então, sim, são peças que estavam lá. Eu encontrei a maioria desses objetos em lojas, pequenas e grandes lojas de Belo Horizonte. Fiz contato com o telefone, fui presencial também em algumas lojas. Todo esse meu trabalho teve uma duração de sete meses. Eu posso dizer que quatro meses foram o processo meu de reciclagem e os outros três meses foram o meu processo de montagem dos prédios e da cidade. Hoje eu tenho nove maquetes, tenho intenção de continuar. E a minha ideia principal era essa cidade, como eu posso dizer que é meu carro-chefe. Mas eu determinei uma escala para ela, uma escala de 1 para 200. E foi assim que surgiram as outras maquetes, por questão de diferença de escala. Eu acho interessante bater mesmo nessa tecla da reciclagem, da sustentabilidade, da reutilização. Mas eu também quero, com esse projeto, participar de feiras, exposições, palestras. Incentivar mesmo a prática da reutilização do lixo eletrônico, da reciclagem. Como estudante de arquitetura e urbanismo, é uma questão que me preocupa muito, a questão do meio ambiente, o descarte regular desses resíduos eletrônicos. Eu me defino como um estudante de arquitetura que aliou a arte nesses projetos, que aliou a arquitetura com a arte. Eu queria levar essa ideia, principalmente para jovens das escolas, de ensino fundamental, ensino médio, porque eu acredito que, principalmente as crianças, são o futuro da nação. E já que falamos de jovens que inventam e se reinventam, que tal relembrar um grupo que deu novos rumos à música brasileira, o Clube da Esquina, que fez de cruzamentos e calçadas a inspiração para o sucesso. Um encontro de mentes para compor canções que atravessaram décadas com mensagens atemporais. Por todo canto que olhamos, esquinas, inúmeras, que dizem onde estamos, para onde vamos ou devemos retornar, cruzamentos que somam pessoas anônimas, várias propostas e desejos diferentes, numa correria que não mais permite fazer história junto às esquinas. Ah, mas houve época em que uma esquina em especial não era um simples ponto de localização. Tirou artistas do anonimato e tornou único os ideais de jovens, permitindo-se fazer história, misturando acordes e amizade. Os sonhos não envelheceram? Não. Mas certamente mudaram com uma nova geração. Hoje os pontos de debates ganharam novas versões e onde surgiram versos politizados de combate à ditadura, caem folhas, no ritmo de outro movimento, o da natureza e do tempo, mas que não apagam o que está eternizado logo acima, no Museu Clube da Esquina. É uma preocupação que o pessoal lá que está gerindo o museu tem de, até porque nós não somos eternos, já viramos senhores, né? Antes nós éramos jovens, agora somos senhores. E os senhores têm que deixar a meninada chegar. Anos 60. Mentes que encontraram na fusão dos elementos do jazz, bossa nova, rock'n'roll, além de outros estilos, o caminho para além de uma esquina, rompendo fronteiras para chegar ao mundo. Um cruzamento de ruas que cruzou talentos, que renovaram a música brasileira, liderada por uma voz inconfundível, de um carioca com alma mineira. Foi da inquietude e das impossibilidades para os jovens da época que nos anos 70 fomos blindados com canções como Nada Será Como Antes. E de fato, não é. Paisagem da janela que hoje reflete outros horizontes, ou a falta deles. E trem de doido. É bem possível que os sucessos de hoje sejam coisas de doido mesmo. Músicas que hoje ganham novas vozes em palcos emoldurados por talentos inspiradores. Não é só meninada, não. Gente mais madura também. O cara depois formou, aposentou, falou que eu vou tocar violão. Ele vai e entra para a escola e vai tocar. Música é um negócio, a gente, né, atemporal. O bar e museu clube da esquina eterniza um movimento contestador que botou melodia nas inquietações políticas. Hoje as esquinas cruzam tantos ideais que eles se vão junto com o movimento, se perdem na necessidade de se localizar, se esvaziam no meio da multidão. Quem dera cada esquina deixasse ao menos um recado do passado para o presente. Um presente para as futuras gerações. É isso aí. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem estaremos de volta. Com certeza. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, mas com novidades sempre. E a gente espera por você. Valeu! Tchau, 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 tchau.